Boa tarde galera, estou aqui com o nosso amigo Júnior, nosso modelo de hoje, o KVD está um pouco grande aqui. Nós vamos fazer aqui, passar o pente um geral e fazer o pezinho, para muitos barbeiros iniciantes têm essas dificuldades. Eu vou mostrar aqui para você o passo a passo de como fazer um corte no pente um e o pezinho. Vocês vão ver aqui agora. Vamos começar? Vamos lá! Eu vou começar com o pente um e meio. Sempre com o pente na mão hein galera. E passando bem a máquina, no sentido contrário também do cabelo, pois tem muitos cabelos que são de várias direções, principalmente aqueles cabelos que tem muitos redemoinhos. E você vai passando a máquina até ficar uniforme, até ficar todo o cabelo do mesmo jeito. Não deixa cabelinho sobrando. Não tem segredo galera. Sem editar o vídeo, tudo ao vivo. Vamos que vamos! E aí E sempre com o pente na onda. E segura também o fio da máquina para não pegar no rosto do cliente. Geralmente para quem está iniciando, isso acontece bastante. Vamos evitar que isso aconteça. Aqui o cabelo está penteado para trás. Quando eu passo o pente, a máquina aqui, não tira muito. Então eu tenho que vir do lado contrário, para onde o cabelo está penteado, para tirar o cabelo todo. Como eu gosto de frisar, passa a máquina em todas as direções. E vai limpando também o seu cliente. Porque o cabelo coça muito. Coça muito. Incomoda. Principalmente quando o cliente está suado. Às vezes ele veio caminhando até a sua barbearinha e o sol estava muito quente. Chegou suado. Chegou suado. O nosso amigo aqui ficou triste que o Cruzeiro perdeu ontem. Infelizmente. Fazer o que, né? E o pior é perder para o nosso rival, né? Que é o Atlético. Mas esse ano o que mais importa é que o Atlético suba. Que o Cruzeiro, né? Suba para a primeira divisão. Agora com o Ronaldo no comando lá. Isso tem mais chances de acontecer. Pronto. Acabei de passar a máquina. Tudo ao vivo, hein? Sem editação de vídeos. Para quem está iniciando. Esse vídeo aqui vai ser muito útil. Para quem também está querendo montar uma barbearia aí. Isso. Isso é verdade. A barbearia está em casa. Igual essa barbearia que está no estacionamento da minha casa. Você que sonha em ser um barbeiro. Você pode começar aí da sua casa mesmo. Cortando o cabelo dos seus amigos. Do seu primo. Do seu tio. Do seus familiares. Aí você começa a desenvolver mais rápido. Você faz o curso e já vai pegando os seus parentes para ir cortando para você aprimorar mais o seu conhecimento. Eu aprendi muito cortando o cabelo do meu sobrinho. Eu aprendi muito cortando o cabelo do meu sobrinho. Ele foi o meu verdadeiro cobaia, né? Mas sempre fiz com muito capricho. Para não deixar falha, não deixar errado. Vamos lá. Passar um treme. Passar o treme na circunferência do pezinho aqui, ó. Esse é o corte mais simples do dia a dia, galera. Para você que está iniciando aí, ó. Mas é importante você aprender o básico. O corte mais simples. Porque geralmente quem está iniciando tem muita dificuldade ainda de fazer esse tipo de corte. Pois ainda tem muita dificuldade de segurar a navalha. De fazer o pezinho, então. Para quem está iniciando, é bom ver esse vídeo aí, ó. Vou virar o nosso modelo aqui, Júnior. Para você ver como é que eu faço. O pentinho bem. Ele gosta do pezinho quadradinho. O pentinho bem aqui, ó. E vem sem medo. Vem com a mão bem de levinho. Sem pressa também. Porque esse corte aqui não leva muito tempo. Uma outra dica muito importante, vai esticando a pele. Quando você estica, você vê que fica mais fácil. Para você utilizar o navalhete. E tenta deixar o mais perfeito possível. E tenta deixar o mais perfeito possível. Já fiz essa volta aqui do pezinho. Agora vamos no contorno da orelha. Que aqui você tem que ter muito cuidado. Por causa da orelha aqui, para não cortar. Quem está iniciando, geralmente, na hora de fazer o pezinho aqui, ó. No contorno da orelha, corta essa parte, essa cartilagem aqui. Sangra muito. Eu, quando eu fiz o curso, eu confesso. Eu fiz isso. Eu cometi esse erro no curso. Deu um corte bem pequenininho aqui na cartilagem da orelha. E sangrou muito. Mas o cliente, no momento lá, ficou irritado e tal. Mas depois ele entendeu. Como eu estava iniciando. E ele pagou somente, acho que foi dois reais. Mas enfim, foi um corte simples. Mas é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer. Você pode ir segurando a orelha, abaixando ela aqui assim, ó. Tá vendo? Tendo essa segurança, você não vai ter nenhum perigo de cortar a orelha do seu cliente. E quando eu tiver muito cabelinho sobrando assim, ó. Como tem aqui, ó. Que as vezes fica dificultoso para a navalha, para o navalete pegar. Você vem com a tesoura aqui, ó. Tira essas pontinhas. Sempre abaixando a orelha. E continue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas galera, depois que eu terminei o curso e cortei a orelha do cliente lá. Depois desse dia, nunca mais, graças a Deus até hoje. Isso já tem uns quatro anos. Então, cortei a orelha de mais nenhum cliente. E vale ressaltar também que você tem que ter leveza na mão. Passar um navalete com bastante leveza. Sem pesar a mão. Esse lado já tá pronto. Agora vamos fazer o outro lado. Fazer aqui assim pra ficar melhor. Aí vocês vão conseguir ver. Agora vamos fazer esse lado. Do mesmo jeito. O mesmo conceito. Essa parte aqui tenta tirar o menos possível. Como ele gosta de pés em quadradinho. Você não precisa tirar muito. de ir prática. Estar aqui no meio. Estar aqui no meio. Deixar aqui no meio. Olha aí para você ver como é que vai ficando bem bacana, de novo, segura a orelha do seu cliente, vai empando. De novo, você pode utilizar a tesoura, para tirar uns cabelinhos que ficam sobrando aqui, e sempre usando pente na mão, galera. Para todos os barbeiros iniciantes aí, utilizem o pente na mão, sempre. Agora vamos fazer o pezinho da nuca, aqui também não tem muito segredo. Limpei esse lado, agora o outro. Deixa eu virar aqui para você ver. Aqui, olha. Agora a nuca. Você pode começar do centro, para você ter uma referência para fazer o lado esquerdo e o direito. Começa do centro, aqui, olha. Não precisa tirar muito. Fez o meio, você já vai ter uma referência das laterais. Ele gosta do pezinho quadradinho. Você pode olhar de longe ao longe, esticando assim, um pouco mais para trás, para você ter uma visão melhor de como ficou o pezinho na nuca. E se você ver que um lado está mais baixo que o outro, você vai lá e conserta. Dá uns reajustes para ficar o mais certo possível. E nisso você vai ter um pezinho perfeito. Daí dá para vocês verem como é que ficou? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha aí. Agora eu vou virar ele e vou fazer o pezinho frontal da peste. É isso aí, galera. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A mesma referência que eu fiz na nuca, o pezinho da nuca, eu vou fazer aqui na testa. Começando do centro. Você tira aqui, não precisa tirar muito. Isso. Agora você vai pegando a referência do meio para as laterais. Para você não se perder. Para quem está iniciando, fazer o pezinho dessa forma fica muito fácil. Vocês vão ter mais facilidade. Para quem está iniciando, não comece já da lateral para ir para a outra lateral. Porque pode dar errado. Então, começa do centro. Então, começa do centro. Então, começa do centro. Então, começa do centro. Aí, você vai ter mais detalhes. E aí, você vai ter mais claro. E aí, você vai entrar. E aí, você vai ter mais claro. 抵. Terminei esse lado, vou para o outro lado, mesma coisa. Terminei esse lado, vou para o outro lado, mesma coisa. E aí galera, terminei esse lado, e você sempre olha para o espelho, para ver se ficou certinho, sempre olhando no espelho. O espelho é o seu ponto de referência também, que às vezes você fazendo diretamente, olhando para o cliente, você faz de um jeito, e olhando para o espelho você consegue enxergar aonde precisa melhorar. Pronto, agora eu vou limpar, eu vou limpar a testa deles aqui, porque fica uns cabelinhos aqui, para ficar mais certinho a testa. Pode segurar. A cama aí, para dar uma vez. Aproximar. Vou fazer o pézinho aqui, de baixo para cima. Isso aqui limpa bem melhor, tirando bem mais cabelo e deixa mais certo o pezinho. A mão bem de levinha, sem fazer força. Esse tipo de cabelo é muito cortado na barbearia, geralmente por pessoas mais velhas. Senhores, gostam muito de cortar, passa só a máquina e faz o pezinho. Geralmente, passa um penteador geral e faz o pezinho. Se engana quem acha que esse corte não sai muito, galera. Esse corte, esse tipo de corte é muito pedido, sim. Ainda sai muito. Apesar de ter novos cortes agora, né? Que lançaram, né? Como corte americano, corte degradê, moicano disfarçado e por aí vai, entre outros. Isso, simplesmente isso. E aqui você pode dar mais uma limpadinha. Utiliza sempre o pente. Barbeiro que não usa pente não é barbeiro. Tem sempre que usar o pente. Pronto. Terminei essa parte. Agora, galera. Eu vou voltar. É muito importante você conferir como que ficou. Passar a máquina novamente. Em todo o cabelo. Em todo o cabelo. Não, vamos lá. Se inscreva no canal. Tchau. Porque é só. Em todos os papéis. Tchau. Tchau, tchau. Aí você vem fazendo a conferência Deixando o cabelo bem uniforme Olha que você vê, ainda saiu um pouquinho de cabelo, tá vendo galera? Tá vendo barbecos? Iniciantes Até quem já é profissional há muito tempo também Pode cometer esse tipo de erro Segura com a mão esquerda E passa a máquina com a mão direita E vice-versa também, quem é canhoto Você vê E aí 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 Agora você dá uma última conferência no pezinho Como ficou Já ficou com a navalhete na mão Se tiver que reajustar, você já vem reajuste Dá uma conferida de novo Olha no espelho Olha no espelho Entendeu galera? Não tenha pressa Só porque é passar a máquina e fazer o pezinho Você não tem que fazer de qualquer jeito Esse é um corte simples Mas você tem que fazer bem feito Tudo que você for fazer, faça bem feito E agora nós terminamos Olha aí pra você ver como é que ficou Vou chegar mais perto Vou chegar mais perto aqui pra você ver como é que ficou o pezinho Tá vendo? Você tem que deixar o mais certo possível Olha o outro lado É isso aí galera Pra você barbeiro que tá iniciando aí Esse vídeo é muito importante pra você Se inscreva no canal e deixe seu like aí Tamo junto Tá aí pessoal Aí meu corte de cabelo Gostei demais Ele não cortou minha orelha Graças a Deus Estou vivo aqui E aí Então ajuda ele aí Se inscreve no canal aí E ativa o sininho aí Para os próximos vídeos Beleza? O trabalho dele é bacana E ele tem muitos outros cortes aí Que ele sabe fazer E no vídeo ele vai ensinar Tá bom? Estou muito satisfeito com o corte Agora é só esperar o cabelo crescer E voltar de novo Valeu